Olá, Seguiflores queridos! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é pra dar continuação do desafio dos 40 dias vegana Então eu vou falar pra vocês o que eu fiz antes de começar o desafio Como foi esse começo Antes de mais nada, o Melino Essa coisa muito gostosa Quer falar pra vocês que o Instagram da mãe dele É incrível, né, Meli? Ele não para com essa linguinha Então me segue lá no Instagram, eu falo muitas coisas nos stories Dou dica de beleza 3 vezes por semana por lá Também dica vegana Arroba canal da Naitê E já deixa seu like aqui nesse vídeo Pra você não esquecer Depois se você não gostar do vídeo, você tira Mas se não, as pessoas esquecem de dar o like E pra gente é muito importante Como eu já era ovo lácteo vegetariana E achava que ia ser muito difícil essa transição pra mim Porque, querendo ou não, é uma mudança de estilo de vida, né? E também na alimentação Eu fiz aquele negócio de começo de dieta Que você come tudo que você mais gosta Que você sabe que você vai ficar sem depois Então fiz isso Tá aí, vê aí as imagens Eu gravei um pouquinho pra vocês Não sei Um Big Mac Big Mac sem hambúrguer Um sorvete Não, a batata grande Achei engraçado, mas é nojento Aí fizeram a massa do frango É, eles trituram o frango quase inteiro pra fazer o Nuggets É bem gostoso mesmo Tem mesmo a unha e o osso As partes durinhas que você pega, às vezes, é o osso Mas passou no, como que chama? O Super Size Me? É esse o nome do documentário? Do McDonald's? Ele fala Ele fala Eles usam até o papo Da galinha Pra mim é um Big Mac Sem Sem a carne Eu não come a carne É Batata grande? Batata grande E um Top Sundae Com cobertura tripla de caramelo Mas vai bebida Água? Água de bebida Qual que é a bebida? Que eu sou saudável É que agora eles não estão mais deixando Ser água no combo Ah, legal Porque tem que ser alguma coisa bem calórica É o milkshake É o milkshake que eu tomo Pra quando eu tomo milkshake Então tá Então é o milkshake de ovo maltine Se eu tomar tudo isso eu vou passar muito mal Então o top é de caramelo? Três Três coberturas extras De caramelo Tá Ou seja, tem que pôr menos sorvete Não, olha o absurdo De ir no Mac E se acabar Num Big Mac sem carne Eu amava muito o McDonald's E eu sei que era péssimo pra minha saúde Era porque eu não consumo mais, né? Não tem nada mais lá pra mim Mas gostava Fazer o quê? E também em casa Eu passei na padaria E comprei tudo que eu gostava da padaria Que eu não ia mais comer naqueles 40 dias Que eu achava que seriam 40 dias Então esse foi o antes, tá? E aí quando eu comecei o desafio Logo no começo já era carnaval Eu pensei Agora vai ser desafiador mesmo Porque a gente foi num camarote Já tava tudo programado Pensei até em levar algumas coisas Pra comer Mas eu falei Bom, lá costuma ter várias comidinhas Será que não vai ter nada pra mim? Então confere aí como foi lá no camarote Samira já tá comendo pão de queijo Beijo Mas pelo jeito não tem nada vegetariano Vamos ver daqui a pouco Vem ficar aqui na filó pra mim Isso daqui eu vou tirar com fita e com... Olha que lindo! E com creme e tal Pra não ir pro oceano Viu? E aqui ó Já mostrei, né? Tem a batatinha Tem coisa pra comer Né, Pê? Porque eu tô gripada Eu não vou poder beber nada Mas tá ótimo Não sei se isso é pena de verdade Espero que não Bom, vocês viram que eu me surpreendi E realmente eu fiquei bem satisfeita Com tudo que eu comi Então consegui num lugar onde fazer calipirinhas Fazer um suco de morango bem gostoso pra mim Me virei super bem no carnaval E aí no começo fui no mercado Até gravei um pouquinho aí pra vocês Confesso que esse primeiro dia de mercado Tá sendo bem desafiador Mas bem legal também Comprei algumas coisas no shopping Na Urban Remedy Que também é tudo vegano No shopping Achei uma opção bem legal vegana São esses nuts aqui com açúcar Uma das coisas mais saudáveis Porque tem açúcar Mas tem... Mas é bem gostoso E não tem nada de origem animal Coquinho, amêndoa, nozes, etc Experimentei a pizza que a gente costumava pedir Que é com massa de grão de bico Ela já era... Com a massa era vegana Experimentei com queijo vegano Ó, separada da do marido Essa é a vegana Com queijo vegano Champignon E funghi Fui numa festa infantil Que é um grande desafio, né? Festa infantil Eu falei Ih, não vou comer nada Mas não O pessoal foi lá super legal Comigo Os garçons da festa E fizeram até um risotinho especial pra mim Aniversário infantil E eu vou mostrar, então O que eu vou conseguir comer na festa Mas eu acho que vai dar Vai dar Vai dar caldo Caldo vegano Olha que legal A moça trouxe uma salada sem queijo Porque a do pessoal é com queijo, né Mari? E a minha é sem queijo Delicioso Eu não sei nada de origem animal Só pra mim Ai, que lindo A batata frita tava maravilhosa Então, veganos Quando não tem opção em bar Batata frita é uma saída E lá tinha E tava muito gostosa Tinha pipoca Então eu me virei super bem Não saí com fome de lá Então esses 40 dias foram basicamente isso No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais Do que eu senti Ele tá roncando Tudo bem, Melino É, tá atrapalhando o áudio do vídeo Mas fica tranquilo Então no próximo vídeo dessa série Vai ser uma série de 3 vídeos Um pouquinho mais dos desafios Do que eu senti mais dificuldade Menos dificuldade Como foi essa transição pra mim Então eu te vejo no próximo Fala tchau, mãe Tchau, gente Um beijo Eu amo como minha mãe passa a glócia Te amo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau